E aqui nós temos um produto com ticket de 3 mil reais, 2.997. A estratégia para abertura do carrinho foi utilizando algumas lives que eu fiz semanalmente para matar algumas dúvidas, para falar um pouco mais sobre conteúdo, às vezes partes um pouco mais práticas, ok? Para sanar com a dúvida de algumas pessoas, mas eu poderia ter simplesmente até mesmo pulado essas lives, lançado essa página e eu ainda assim teria vendido milhões, beleza? Por quê? Eu vou continuar contando para você quais foram os pontos além do branding que me trouxeram aqui esses resultados, legal? Seguinte, avançando aqui para a próxima página, nós temos algo interessante. Essa página que vocês acabaram de ver na tela, a anterior, me gerou múltiplos, múltiplos não, né? Ela conseguiu por si só me gerar os primeiros oito dígitos, ok? As próximas páginas que vieram em seguida me geraram mais múltiplos sete dígitos. E aqui tem algo muito, muito interessante. Eu acabei de aplicar aqui uma estratégia, nessa próxima página, que as pessoas que já vendem produtos digitais hoje na internet, no Brasil, não aplicam. Nessa página, se você estivesse comprando aqui um produto digital de alguma outra pessoa, o que você veria, após ter comprado o produto anterior, no exemplo aqui, o produto anterior custava aí três mil reais, o que você veria aqui é um simples, breve, sonoro, obrigado. Vá lá no seu e-mail, pegar o seu login e a sua senha, para que você possa acessar o produto que você comprou, ok? É isso que iria acontecer. No meu caso, não foi isso que eu fiz. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, e talvez você não vai entender isso agora, mas guarde essa frase. Essa página é a página mais valorizada do seu negócio online. É a página de obrigado, da qual você pode substituir por essa estratégia aqui. Que estratégia é essa? Muita gente já sabe. Coloca no chat aqui. Eu quero conseguir ver o quanto vocês estão conseguindo interagir. Qual o nome dessa estratégia? Legal, já tem pessoas mandando aí. Isso mesmo, várias pessoas já acertaram. Upsell. Só que, há algumas peculiaridades no upsell de vendas de um produto. Para quem não sabe ainda, upsell é você conseguir fazer uma próxima oferta, em alguns casos, de forma imediata, a uma pessoa que acabou de comprar algo seu. Isso aqui, eu já fazia em todos os meus outros produtos, que inclusive não usavam a minha imagem, e que me faziam já ter todo o resultado que eu tinha no marketing digital, antes de lançar esse meu produto, vendendo os meus conhecimentos. Por isso, é a quinta vez que eu vou repetir. Eu acho que eu estou contando. Você pode utilizar isso nos seus produtos. Presta bem atenção. Eu não estou só passando aqui, obviamente, uma apresentação para você, mostrando o meu lançamento para me gabar. É para você aplicar no seu negócio, porra. Beleza? Então, presta bem atenção. O que essa página faz é oferecer um próximo produto para a pessoa que acabou de comprar algo meu. Perfeito? Finge, por que você faz isso nessa página? Por que a página de obrigado é a mais valorizada do seu negócio? Porque aqui nós temos algo muito interessante, além de diversas outras coisas psicológicas que acontecem com uma pessoa que acabou de ceder para você algo que é um sim, né? Ela tirou o cartão do bolso e comprou o produto anterior. Nós temos aqui algo chamado dopamina, que é um estado ali que você tem de satisfação após comprar alguma outra coisa, um produto, e que por durante esse estado, que pode durar de 5 a 10 minutos após uma primeira compra, facilita muito mais um outro sim. Então, o cliente aqui tem uma facilidade muito maior de te dar um segundo sim quando você lhes oferece um outro produto. Legal. Finge. Então, é só oferecer um outro produto na próxima página? Não. Calma aí que eu vou te explicar. Não é só fazer isso. O que a gente faz aqui é muito peculiar. E várias pessoas, sim, tentam fazer essa estratégia, não conseguem uma convecção muito boa. E aqui eu vou te mostrar pela primeira vez, inclusive eu não mostrei isso em nenhum dos meus conteúdos pagos até hoje, o porquê esse upsell foi o segundo ponto, se não o terceiro ponto aí, disruptivo nesse lançamento que chocou o Brasil. Você vai entender agora como é que, em outras palavras, você vai fazer o upsell de forma correta nos seus produtos, se você já tentou alguma vez. Bom, em primeiro lugar, o upsell tem o objetivo de aproveitar de um modo positivo desse estado de dopamina que o cliente tem após ter comprado algo seu. Perfeito? Em segundo lugar, esse upsell é um upsell imediato com a opção de um clique. Então, algumas pessoas tentam fazer upsells, não sabem exatamente como fazer, colocam o produto na próxima página de Obrigado, exatamente como está aqui, vai aparecer um botão aqui para a pessoa poder comprar esse produto, aí a pessoa vai lá e clica nesse botão, e adivinha só, ela tem que preencher os dados novamente. Não é assim que funciona, querido. Fez errado. O upsell tem que ser com um clique. Com apenas um clique, através de uma configuração que você faz, utilizando uma plataforma, você consegue fazer com que o cliente não tenha que digitar de novo os seus dados para que ele converta de maneira ainda muito mais rápida. Então, o que a plataforma faz é de forma estratégica armazenar os dados do cliente na primeira compra que ele acabou de fazer, na página anterior, para que aqui ele só tenha que clicar no botão dizendo, sim, eu quero adicionar mais esse produto ao meu pacote. Beleza? Legal. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, nesta página, você deve vender um produto complementar, complementar a oferta anterior. E para você fazer isso, você tem que ser bem estratégico em entender qual que é o próximo problema, grava isso, anota se tiver com papel e caneta, qual é o próximo problema que a solução que eu acabei de oferecer traz. Ok? Como assim, finge? Presta atenção. O seu produto inicial está resolvendo um problema. Ele não está fazendo nada mais do que isso. Ele está resolvendo um, mais, ou dois, três, vinte problemas, não interessa. Ele está resolvendo problemas. Ok? Porém, com a solução que o seu produto traz, ele consegue trazer outros problemas. Pode ser que essa pessoa não tenha consciência de quais problemas sejam esses agora, mas é aqui que você vai deixar claro para ela e vai dizer o seguinte, Ei, parabéns por você ter comprado o produto anterior. Ele vai te ensinar a fazer isso, 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 mais isso e mais isso. Seja muito bem claro para poder nessa etapa separar na cabeça do cliente o que é que exatamente ele tem nas mãos. Presta bem atenção nisso porque é aí que muitas pessoas erram. Terceiro ponto, produto complementar. se você não explicar muito bem para as pessoas o que elas têm nas mãos, quando você começar a falar do novo produto no vídeo, elas podem não criar uma separação ou ficarem um pouco chateadas com a interpretação automática de que você não foi absolutamente sincero na primeira oferta e aqui está tentando oferecer talvez mais do mesmo ou colocar algo que você já poderia ter colocado na primeira oferta ou que elas achavam que estavam na primeira oferta, então tome muito cuidado. Ok? Em primeiro lugar, num vídeo, o que você faz é dizer para a pessoa exatamente o que ela tem nas mãos. Lembrá-la, por mais que você já tenha dito isso 300 vezes na página anterior, para que haja uma separação muito grande do que virá em seguida. Daí você faz a introdução para a existência de algo novo e exclusivo que só pode ser aproveitado por ela nesta página, nesta sessão da qual ela está. Ok? Então ela vai interpretar de forma muito clara que ela não terá a mesma oportunidade de comprar esse produto pelo menos com as mesmas condições fora dessa sessão. E você tem que pensar de forma estratégica em quais problemas o seu produto está trazendo aquela sua solução primária. Ok? Eu vou retroceder um pontinho para você porque, enfim, eu não carreguei essa outra página aqui, mas antes dessa página um upsell, ok? Onde só aqui nós geramos mais múltiplos sete dígitos e eu poderia ter colocado aqui um grande obrigado, vá lá no seu e-mail acessar o primeiro produto. Antes dessa página, o que as pessoas fizeram? Elas preencheram o que a gente chama de check-out, onde elas colocam um cartão de crédito e etc. Nessa página de check-out também existia uma outra oferta, antes dessa aqui. a mais para a pessoa que ainda sequer tinha preenchido seus dados para comprar o primeiro produto. Ali nós colocamos o que hoje as pessoas conhecem como order bump. Eu coloquei ali um order bump de um produto de R$397,00. Somente esse order bump fez um seis em um. Seis dígitos em um dia. Desculpa, em uma hora. Seis dígitos em uma hora de carrinho aberto. Mais de R$100,00. Um order bump é algo a mais também que funciona como um complemento e que você pode colocar direto no seu check-out e se a pessoa simplesmente clicar nele, ela já vai estar dizendo que quer adicionar ele à primeira compra que ela já está realizando. Então, é uma estratégia a mais que você pode adicionar no seu funil. Existem várias ofertas que você pode criar no seu order bump. Legal? Voltando a essa oferta aqui, eu vou tocar só o comecinho desse vídeo para você entender mais ou menos como é que ele tem que se desenrolar aí quando você escolher o seu produto complementar. Essa é a minha triste história sobre como eu perdi R$409.155,74. Não feche ou atualize essa página. Talvez o que eu vou falar aqui e agora não seja para você ainda mas um dia será. Se você está vendo esse vídeo quer dizer que tomou a única decisão correta e agora faz parte do projeto Noma de Milionário. Seja bem-vindo. Com ele, você vai aprender a manusear a ferramenta que gera o combustível para tudo que eu faço. Vai aprender a criar produtos digitais em tempo record e que podem faturar quatro, cinco, seis, sete dígitos todos os meses. Ou seja, de mil reais a um milhão de reais todos os meses. Tudo isso num período curtíssimo de tempo mesmo sem ser um especialista no assunto que for vender ou fazer parceria com um. E o melhor, sem precisar mostrar o seu rosto para isso. Além disso, você vai descobrir o que é o pote de ouro do meu negócio. Aquele que realmente consegue me dar toda essa liberdade. Você pode pensar que são só os investimentos em anúncios que mantêm os meus negócios rodando no automático mas não. É a automação. Não seria possível sem ela. As técnicas que eu aprendi por anos para conseguir manter um negócio multimilionário rodando sem a minha presença você também vai aprender no projeto Nômade Milionário. Eu poderia tranquilamente não ter colocado essa fase e o projeto Nômade Milionário ainda assim continuaria valendo cada centavo do que você investiu. Mas para mim tudo isso só tem um devido valor se você também tiver a liberdade e o sucesso que eu mesmo já tenho. Eu quero, como sempre falo, poder brindar com você pelos seus resultados com um negócio que te proporcione liberdade e não mais obrigações. Ainda assim se você me conhece bem sabe que eu não vou ficar aqui te dando tapinhas nas costas te parabenizando por essa sua decisão. Do meu ponto de vista essa era a decisão óbvia e que apenas as pessoas mais capacitadas comprometidas e certas do próprio destino tomariam. Apenas os verdadeiros outliers. Daqui para frente também é sua obrigação continuar nesse destino e eu vou te ajudar nesse processo. Independentemente de você querer uma casa própria um carro de luxo uma viagem para as Maldivas na primeira classe ou a simples possibilidade de acordar e ir tomar um café Copa Luac um dos mais caros do mundo em Bali. Agora uma pergunta que várias pessoas que eu já consegui ajudar de alguma forma me fazem é agora que eu consegui criar o meu produto que já está vendendo? Eu só toquei esse vídeo para você para te dar o exemplo de como que uma copy a escrita persuasiva a verbal tem que ser feita de maneira correta quando você faz o que chamamos de um upsell. Legal? Então é exatamente aquilo que eu te comentei agora há pouco. Você mostra para o seu cliente o que ele exatamente tem em mãos e posteriormente você introduz uma nova oferta. Finch eu posso introduzir uma oferta pela qual talvez o meu cliente ele só vá precisar usar logo depois de aplicar aquilo que ele comprou no meu primeiro produto? Sim não há problema nenhum como aqui você está sendo uma pessoa que está passando uma oferta especial e exclusiva nessa sessão ele pode comprá-la agora guardar e aplicar depois vai fazer sentido para ele do mesmo jeito como você sempre fazendo ofertas exclusivas e é isso que você deve procurar fazer de alguma maneira não ofertas que o tempo todo pelo menos até mesmo pelo mesmo preço estejam liberadas fora do funil quando você coloca isso de algum modo diferente aqui dentro não importa quantas ofertas você crie você dificilmente será visto como um vendedor chato por quê? porque fora daqui a condição é outra aqui dentro para você que me deu o primeiro voto de confiança a condição é especial por isso que eu não sou vendedor chato as pessoas vão te agradecer de confiança Tchau, tchau.